Eu acho que essa é uma posição importante, é bom dar uma cobertura para todo mundo. Posso ser normal, né? Pode ser com o braço, vamos fazer esse engasso. Entra a mão na perna. Geralmente é aqui que eles vão ou te jogam, né? Uma das maneiras de evitar é sempre a mão no peito. Você fica aqui, naquela briga. E o cara vem chegando. Você pega um bicho igual o nosso cientista. Meu Deus do céu! Porque o segredo todo deles é entrar o quadril. Quando o quadril entra, criou um problema. Então eu estou aqui, eu vou fazer isso. Vou meter a mão. No meio dessa confusão aqui, eu vou meter a mão aqui. Agora tá bom. Peguei. É um Ezequiel invertido. Essa posição eu uso em vários lugares. Eu uso quando o cara agarra a minha perna. Eu uso quando eu vou para o norte e sul. O cara vai virar e eu encaixo ali também para a boca. Ela é bem simples, ó. E o segredo é quando você fizer, faz relaxado. Eu estou aqui. Estou tentando saber. Eu meto ali os quatro dedos, ó. Eu vou botar... Bota essa mão embaixo. Eu faço isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aí aqui, ó. Bota como se fosse botar um saco. Eu chamo, inclusive, de saco de lixo. Bota o saco de lixo na cabeça, ó. E eu abaixo do cotovelo. Quando eu abaixo... Não dá para sair daí, por favor? Ele não sai mais. Ó. Saiu. E o segredo todo, tá? Enquanto você colocou, você está segurando agora. Conforme você for para botar o saco de lixo, você abre a mão. Entrou. Quando entrar, você tem que descer o cotovelo. Nesse momento, você vira essa palma para fora. Quando você faz isso, a pegada não quebra nunca. Se você for fazer isso, vai quebrar a pegada. Então, eu estou aqui. Eu meto... Um, dois. Eu boto o saco de lixo. Eu desço o cotovelo como se eu pudesse encostar no meu rosto. A mão entra aberta. Aí você fecha. Uma vez que está. É muito justo, entendeu? Eu pego ela daqui, eu pego ela muito... Professor, vira para cá para a gente ver, por favor. Eu vou botar 500 quilos no quadril hoje, pai. Ensina depois. O segredo também aqui é o seguinte. Você não pode nunca ficar alto. Você senta e abre o joelho. O problema é que, muitas vezes, o que acontece... Eles abrem a perna aqui. Isso aí facilita. Ó, fui. Então, imediatamente aqui... Vai, me raspa, por favor. Você cruza, você junta os joelhos e aperta essa perna aqui e já cria um inferno na vida dele. Até para raspar, já. É. Por isso que é tão difícil de raspar o récept. Se você reparar, quando vai pegar um bom récept para raspar ele aqui, é inferno. Por quê? Eles nunca fazem isso. Uhum. Ou fazem isso. Eles estão o tempo todo no quadril de frente para o chão. Então, ele se joga e vai igual um gato. Ele faz assim. Aí, ó. Ele volta, ó. Entendeu? Então, eu estou aqui, eu sento firme aqui e sento nessa perna de baixo. Isso, inclusive, vai parar com que o joelho dele engue debaixo da minha bunda e me levante. Ó, ó. Fui. Tá vendo? Então, você tem que parar com isso. Como é que você faz? Aqui, entra debaixo de mim agora. Ó. Sentei. Agora está todo dominado, ó. Fico muito mais pesado, entendeu? Agora, se eu for me ajeitar nesse momento, eu danço. Então, eu estou aqui, eu travo a cabeça. Já meti a mão aqui. Quando ele está vindo, eu faço isso. Peguei. Agora, mesmo que ele queira me derrubar, eu não me importo mais, ó. Bota a cabeça no chão, né, mestre? Pode botar. Você sempre vai durinho. Esticado, entendeu? A maneira boa de treinar é sempre aqui paradinho, aqui, ó. De lado. Estou aqui. Um, dois, três. Soltinho. Estou aqui assim, ó. Saco dele. Entendeu? Porque eu pego muito também quando o cara está aqui assim, o cara vai virando. Peguei. Entendeu? Ou de pé. Estou aqui assim, eu dou a perna para o cara. Bota a mão aqui assim, eu dou a perna. Entendeu? Está vendo? Toda vez da onde der, você mete a mão, a outra sobe. Vamos pegar teu parceiro e apertar o pescoço dele um pouquinho. A gente ir para a próxima. Então vamos botar. Vamos lá. Vamos lá. Camaká. Parece muito bom. � Obrigado. O segredo é sempre isso aqui, quando entrou, pressão da axila na cabeça dele e a mão subindo aqui, porra roxa. Com esse braço dentro vai ficar muito mais fácil. Botei e acabou, peguei. E uma vez que eu coloquei eu travo a cabeça dele, daqui ele não sai mais, não tem como ele mexer mais. Entendeu? Tem como a gente jogar pra cá não, mestre? Hã? Não tem como a gente jogar pra cá não? Não tem lugar nenhum mais. Já com o braço preso. Esse braço dele tá preso. E esse daí você não precisa nem voltar igual a outra coisa que é por cima? Esse daí você pega direto. Inclusive isso eu vou mostrar pra vocês depois, como é que se pega. Tá aqui ó. Mão na gola. Entendeu? Então se você finalizou ali você não precisa enfiar a roca? Em segundo não. Em segundo você vai direto. Você tá aqui, você botou, bota a lâmina do teu antebraço aqui ao lado, desce o cotovelo, a tua axila empurra a cabeça dele pra baixo, aí vem o arroxo, bateu. Entendeu? Não precisa, vai ficar difícil. Na verdade se você pegar um cara do teu tamanho maior que você, você vai conseguir enfiar a mão de novo também. A mesma coisa, eu pego um monte de gente. Mas você pega um cara maior que você, ele vai tirar dali. Então é melhor fazer essa que funciona com todo mundo. Um cara grande, um cara pequeno, um cara gordo, um cara magro, um cara comprido, do que essa daqui. Mas se eu pegar um cara... Um bici grossinho também. Com o pai dele, com o irmão dele. O que acontece é que eu estou aqui assim. Quando o cara entra, eu meto a mão aqui, ó. Porque mesmo eu consigo entrar a mão aqui, ó. Peguei. Se você já está aqui, você já está com pressão daqui contra o outro. Aqui não vai mais. Aqui não me importa. A gente acaba tendo a levantar, ó. Se a gente... O Rodrigo, vamos ver se eu vou voltar. Eu sei nunca vi que eu finalizo aqui, ó. Desculpa! Uma vez que eu fiz um bico... Mas eu estou aqui... Uma vez que eu fiz um bico... Não vai entrar. Um bico todo mundo vai ir não. Eu o professor ter apertado um pouquinho também. Se o professor tem que colocar... Segura, Fábio. Segura! Não saiu! Fábio! Não saiu! Fábio! 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 Aplausos Ele cresceu muito rápido Ele cresceu muito tempo Todo o dia Aplausos Eu queria agradecer a presença do mestre Renzo Grayson aqui Deu maior força pra gente Prazer foi meu estar aqui com vocês sempre é um prazer grande A Abu Dhabi é minha segunda casa Falava de incentivo Muito obrigado Foi um prazer tomar aula contigo Sempre com o seu admirador